A vida tem sonhos Que pra gente ouvir Precisa entender Que o amor de verdade É feito canção Qualquer coisa assim Que tem seu começo Seu meio e seu fim A vida tem sonhos Que pra gente ouvir Precisa aprender A começar de novo E como tocar O mesmo violão Nele compor Uma nova canção Que fale de amor Que faça chorar Que toque mais forte Esse meu coração A coração Se pronta pra recomeçar A coração A coração Esquece esse medo De amar De novo A coração Se apronta pra recomeçar A coração A coração Esquece esse medo De amar De novo A vida tem sonhos Que pra gente ouvir Precisa aprender Que o amor de verdade É feito canção Qualquer coisa assim Tem seu começo Tem seu começo Seu meio Seu meio E seu fim A vida tem sons Que pra gente ouvir Precisa aprender A pensar de bom É como tocar O mesmo violão E nele compor Uma nova canção Que fale de amor Que faça chorar Que toque mais forte Esse meu coração A coração Se apronta pra recomeçar A coração A coração Esquece esse medo De amar De novo A coração Se apronta pra recomeçar A coração Esquece esse medo De amar De novo A vida tem sonhos De novo A coração A coração De novo A coração Obrigado.